Olá, pessoal! Meu nome é Mário Frigieri, sou poeta e escritor e estou convidando vocês para os meus momentos de poesia no YouTube e Facebook. Serão mais de 300 poemas e mensagens, meus e de outros poetas, interpretados com muito carinho para iluminar o seu coração. Venham comigo! Novos ensinamentos de Chico Xavier é um respigado que fizemos no livro Orações de Chico Xavier de Carlos Antônio Baccelli sobre conceitos luminosos expendidos pelo inesquecível médium mineiro. Vamos falar sobre oração, trabalho, amor, fé, perdão, caridade, dor e, finalmente, sobre Jesus. É um freio de arrumação para nossos pensamentos e sentimentos nessa era de grande agitação que vivemos. No texto, quem está falando é Chico Xavier. Vamos acompanhar. Sobre o trabalho Ponto 1 Emmanuel, em minha vida, sempre foi sinônimo de trabalho. Ele nunca esteve à minha disposição para me escutar as queixas. Antes que eu abrisse a boca para reclamar, ele me dizia Chico, a dificuldade que o trabalho não consiga resolver, eu também não resolverei. Ponto 2 Quando a depressão me ameaçava, Emmanuel me recomendava deixar o que estivesse fazendo e ir à periferia para visitar os lares em situação de penúria. Depois de conversar com aquelas mães sofridas, eu voltava para casa com vergonha de mim. Depressão se cura à custa de trabalho. Às vezes, o remédio é necessário, mas o trabalho é indispensável sempre. Ponto 3 Eu não tenho tempo de parar para chorar. Não entendo quem fica à margem da estrada, banhando-se em lágrimas. Se a gente tiver que chorar, que chore trabalhando. Sobre a oração Ponto 4 Em minhas preces de todo dia, sempre peço coragem e paciência. Coragem para continuar superando as dificuldades do caminho. E paciência para não me entregar ao desânimo diante das minhas fraquezas. Ponto 5 A oração é o meu refúgio, o meu sustento. De pensamento ligado às altas esferas, é que tenho conseguido seguir adiante com as minhas lutas. Oro trabalhando e trabalho orando. Eu não entendo como é que a pessoa que não ora pode sobreviver neste mundo. Ponto 6 Antecedendo a oração que faço todas as noites, tenho por hábito escutar a voz da consciência. Longe da influência das pessoas, procuro ouvir a mim mesmo, analisando com sinceridade, tudo o que fiz durante o dia. Às vezes, fico triste com o resultado dessa viagem interior a que me entrego, mas não deixo que a depressão me domine. Ponto 7 Também oro a Nossa Senhora, pedindo-lhe que me abençoe em minhas fragilidades. Um coração de mãe como o dela há de compadecer-se de mim. Ponto 8 Peço sempre aos bons espíritos que me auxiliem nas minhas lutas. Todos precisamos das dificuldades para crescer. Não devemos orar para que não tenhamos problemas, mas sim para que os problemas não nos embarassem. A luta é necessária. Quem ora com a ideia de se isentar das provas, está orando sem compreensão do espírito da prece. Ponto 9 Acredito que a oração, aos poucos, possa nos transformar. A prece acerena torna o espírito mais dócil. Em muitos casos, a oração antecede a fé. Devemos orar com humildade, pedindo coragem nas provações, rogando a Deus para não prejudicarmos ninguém, para não escandalizarmos os outros com as nossas imperfeições. Ponto 10 Quem erra por amor, imediatamente obtém oportunidade de reparar o mal. Mas quem cai pela inteligência, leva um tempo muito longo para se colocar de pé. Ponto 11 Disseste-nos, Senhor, que estarias conosco até a consumação dos séculos, que possamos estar contigo pelo menos na hora que passa. Ponto 12 Senhor, não nos permitas viver ao sabor das circunstâncias como folhas ressequidas que o vento sopra sem direção. Mesmo vacilantes, que possamos seguir os teus passos. Há exemplo de quantos te seguiram que não nos faltem coragem e determinação na renúncia de nós mesmos. Ponto 13 Oro agradecendo a presença dos amigos que me reconfortam, mas não me esqueço de agradecer pelos adversários que me levam a ser mais vigilantes. Ponto 14 Se não conseguimos conversar com os nossos desafetos, se não conseguimos tomar a iniciativa de qualquer reaproximação com eles, pelo menos devemos incluí-los em nossas preces diárias, pois a prece quebra a resistência do espírito endurecido, principalmente a resistência de quem ora. Sobre a caridade Ponto 15 A caridade é um dispositivo divino que interfere no mecanismo da lei de causa e efeito, mobilizando-a em nosso benefício. Um simples gesto de solidariedade vale por muitas preces reunidas. Ponto 16 Um pedaço de pão que se dê aos pobres tem mais argumentos perante a lei divina do que todas as explanações da inteligência. Ponto 17 Não me sinto feliz apenas psicografando. Tenho necessidade de visitar os doentes, de ir à periferia. Sinto mais consolo com os encarnados que posso socorrer do que com os espíritos. Ponto 18 O exercício espiritual da caridade é o caminho mais curto para o aperfeiçoamento íntimo. Ponto 19 O bem que fazemos tem retorno garantido. Ninguém tem necessidade de praticar a caridade pensando em recompensa. Ponto 20 Em muitas ocasiões, enquanto conversavam comigo no centro, vi as pessoas registrando inconscientemente as palavras que lhes eram ditas pelos seus protetores espirituais. Elas imaginavam, então, que fosse eu o autor do esclarecimento ou do consolo que recebiam. Para auxiliar os outros, os espíritos se prevalecem até do som de uma voz conhecida para materializarem as palavras que as pessoas estejam precisando ouvir. É um dos fenômenos mais curiosos que tenho observado. Ponto 21 Acima da condição religiosa da criatura deve estar a sua condição moral. Tenho visto pessoas que se dizem descrentes, fazendo muito mais pelos semelhantes do que aquelas que rezam o dia inteiro. Sobre o perdão Sem que nos disponhamos a perdoar uns aos outros, não suportaremos o peso das provações. Ponto 23 Quem pede a Deus pelos seus desafetos, vai quebrando as vibrações negativas daqueles com os quais não tem afinidade, e desarmando o espírito para uma futura reconciliação, nem que seja na outra vida. Ponto 24 Poderemos escalar os mais altos montes, mas não devemos esquecer que as pessoas ligadas a nós esperam pelo nosso regresso das alturas, a fim de continuarem recebendo as nossas manifestações de apreço. Ponto 25 Sinto que precisa abrandar mais o coração. Existem mágoas que a gente não esquece facilmente. Todos os dias, luto para que nenhum sentimento de rebeldia fique comigo. Tento entender que os amigos que se afastam de minha convivência tinham o seu próprio caminho. Quando consigo pensar assim, de imediato me acereno. Ponto 26 Quem suporta em silêncio calúnias, agressões e injúrias, conquista uma autoridade moral que faz calarem os opositores e transforma aversão em admiração. Sobre o amor Ponto 27 Quem sabe, pode muito. Quem ama, pode mais. Ponto 28 Tudo que a gente possa aprender, aprende com um único objetivo, saber amar. Ponto 29 Senhor, que a tua paz nos auxilie na conquista da paz que ainda não temos. Queremos um mundo sem guerras, sem ódio. Que possamos compreender que fora do teu amor não teremos vida feliz. Sobre a fé Ponto 30 A crença na vida depois da morte é tão importante para a existência do homem na terra quanto o ar que ele respira. Sem perspectiva de caráter espiritual, no que se refere à própria sobrevivência, o homem não se civilizaria. Sobre a dor Ponto 31 Dentro de nós ainda existe uma selva onde se ocultam as feras do nosso personalismo. Correrá muito tempo até que sejamos completamente desbravados pelo Evangelho. Ponto 32 Poucas pessoas, das muitas que nos procuram, disseram estar dispostas a mudar de vida para solucionar os problemas que as afligiam. Esperavam que os nossos benfeitores espirituais lhes oferecessem soluções acabadas para as suas dificuldades. Ponto 33 As doenças e angústias são condições da alma enferma. O corpo espiritual estampa no corpo físico o reflexo de cada ser. Enquanto não formos saudáveis espiritualmente, precisaremos da medicina da terra com frequência. Ponto 34 Eu sei que não sou nada, mas se a dor não me tivesse ensinado alguma coisa, eu seria menos ainda. Ponto 35 Se estamos atravessando esta ou aquela dificuldade, precisamos entender que estamos sendo espiritualmente examinados para efeito de promoção. A nossa imperfeição atrai os problemas pelos quais vamos atravessando. Existe uma certa identificação entre aquilo que somos e as circunstâncias da vida no mundo de provas e expiações em que estamos vivendo. Ponto 36 As dores são estímulos que recebemos. Quem reage com revolta diante do sofrimento está lutando de modo errado. A aceitação do inevitável é sinônimo de paz. Quando eu me resigno, anulo em boa parte os efeitos da prova. Ponto 37 O mundo espiritual começa aqui. A terra é uma dimensão espiritual materializada. Somos espíritos ocupando um corpo materializado. A morte significa apenas um passo adiante na caminhada. Não adianta trocar de roupa sem tomar banho. Após a desencarnação, enfrentaremos a nossa própria realidade. Para o espírito que se liberta, é extremamente dolorosa a conscientização do tempo perdido. Ponto 38 Sair melhor desta vida. Eis o meu único propósito e a minha constante preocupação. Se o Espiritismo não conseguir me melhorar, não sei o que será de mim. Sobre Jesus Ponto 39 O Cristo está sempre presente e a sua mão permanece firme no leme da embarcação planetária. A terra não é um barco à deriva. E finalmente, ponto 40 Por amor a Jesus, eu estaria disposto a recomeçar tudo outra vez. Encontrei muitos espinhos na vida, mas as flores foram bem mais numerosas. Estou feliz. Louvado seja Deus. Novos ensinamentos de Chico Xavier No livro A Fascinante História de Chico Xavier, seu autor, Luiz Eduardo de Souza, anota estes cinco pensamentos do médium mineiro. Um Sempre que formos chamados à crítica, respeitemos o esforço nobre dos semelhantes. Para construir, são necessários amor e trabalho, estudo e competência, compreensão e serenidade, disciplina e devotamento. Para destruir, porém, basta às vezes uma só palavra. Dois A hora que passa é preciosa demais para que percamos a sua grandeza. Três Corrijamos a nós mesmos antes que o mundo nos corrija. Quatro Ninguém recolhe o bem sem conquistá-lo e ninguém recebe o mal sem atraí-lo. E, finalmente, sim, quem perdeu a própria fé, nada mais tem a perder. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado por assistir a nossos vídeos. Não se esqueça de deixar seu like e inscreva-se para receber em primeira mão os próximos poemas. Um grande abraço e muita paz.